Olá, bom dia, com muita alegria e amor no coração. Pessoal, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha partida. Então, eu estou mudando de cidade aqui da cidade de Mauá para o interior de São Paulo, né? Uma cidade um pouquinho longe daqui, mas é um lugar que eu tenho a minha casa. Então, eu estou indo lá para essa cidade por conta que eu não vou pagar aluguel, eu perdi o meu emprego e estou indo lá à busca de novas oportunidades de emprego. Tem trabalho para professor lá também e aí eu já estou buscando novas vagas e oportunidades de emprego. Então, vocês vão ver, dar uma pausa nos vídeos, mas logo eu retorno com todo o vapor em vídeos, com novidades, coisas diferentes, bastante didáticas, né? Coisas lúdicas aí para a educação infantil. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, pedir que vocês continuem firme aí comigo, continuem a se inscrever no meu canal, né? Para que eu chegue aos mil inscritos, passe dos mil inscritos. E assim que possível também eu vou estar aí juntinha com vocês. Então, eu espero que vocês me desejem boa sorte para a minha nova mudança. Logo em breve eu estarei indo, né? Com a mudança total. E a partir da semana que vem, talvez vai ter uns vídeos aí, mas em intervalos mais longos, né? Então, eu espero que vocês entendam. E assim que eu estiver lá na nova cidade, eu vou fazer vídeos, vou falar para vocês como que foi a mudança, que deu tudo certo, com fé em Jesus, né? E espero estar contando com vocês aí também. Então, nada mais que justo de eu compartilhar esse momento que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Minhas filhas vão continuar aqui. Uma é casada, a outra mora com o pai, que eu sou divorciada também. E aí, a gente vai fazer esse arranjo para que de vez em quando elas vão lá me ver. Eu retorno aqui para São Paulo para estar vendo elas também. As duas, né? A Milene e a Tatiane. E é isso. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha gratidão e pedir que vocês continuem firme comigo. Logo, logo eu vou estar aí assistindo todos os vídeos de vocês, compartilhando sabedoria, alegria e aprendendo muito com o canal de vocês também. Então, um ótimo dia para vocês. Um abraço. Curta aí meus vídeos. Se inscreva. Deixa o joinha, o seu like, os comentários. Que logo eu vou trazer dicas maravilhosas para a educação infantil. Então, o meu beijo, minha gratidão por tudo. Amo vocês e quero muito crescer junto com vocês, tá bom? Então, um forte abraço. Até lá. E logo eu posto novos vídeos falando também da minha chegada lá na nova cidade, na nova casa, tá bom, gente? Então, eu quero que vocês continuem firme comigo. Um grande beijo da Proideleuza. Até breve com novidades. Tchau!